Fala, people! How are you guys? Não, na verdade, I get married to, ok? So, you get married to the love of your life. Essa é uma dica muito importante. No outro caso, também por uma confusão que acontece, o uso do learner. Você tem dois usos de preposição, que normalmente a maioria dos aprendizes brasileiros costumam falar learn with, sendo que tem uma aplicação do learn with e tem a aplicação do learn from, certo? Quando você tem o learn from, é uma que alguém está te direcionando, alguém está te guiando, alguém está ensinando a você. Então, é learn from the teacher. Quando você aprende junto de uma pessoa, ou seja, vocês estão aprendendo em conjunto, vocês estão desenvolvendo juntos, aí você pode falar o learn with, beleza? Então, essas são as dicas de hoje. Não fiquem desesperados. É uma simples questão de prática. Aguardem o próximo. Valeu!